Para começar, quero-lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam todos muito bem-vindos à Certform, escola de formação prática. O meu nome é Miguel Fragoso, sou diretor-geral da Certform. Neste vídeo vou fazer a apresentação, relativamente ao ano 2021, do curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada. Um curso 100% online, feito na plataforma de e-learning, da Certform, com todas as vantagens que a formação em e-learning nos traz. Desde logo, podermos fazer o curso de qualquer parte do globo, de qualquer parte do país. Podermos fazer também o curso de acordo com a nossa disponibilidade, uma vez que a plataforma está sempre ao seu serviço 24 horas por dia, o que pode entrar na plataforma com as credenciais e fazer o seu percurso formativo em Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada. No site da Certform, em e-learning e live streaming, o site da Certform é o certform.pt, em e-learning e live streaming, temos acesso à oferta formativa, que atualmente disponibilizamos nas modalidades de e-learning, bem como em live streaming. E em e-learning, aqui temos o curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada. Pode consultar detalhadamente todas as informações sobre esta formação, sendo que o curso é constituído por 40 horas. No final da formação é emitido um certificado através da plataforma SIGO, uma vez que, de certa forma, é uma entidade certificada pela DGRT. Este curso enquadra-se na área das Ciências Empresariais. O certificado, ao ter 40 horas, para quem seja patrocinado pela entidade patronal nesta formação, o mesmo certificado é válido para o cumprimento das 40 horas de formação contínua anuais, em conformidade com o código do trabalho. No site, da certa forma, e na página do curso, pode também ter acesso à informação sobre o investimento a realizar para desenvolver, para fazer este percurso formativo. Os objetivos do curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada são obter competências técnicas atualizadas e com uma forte vertente prática no domínio da contabilidade e finanças das empresas. Dotar os formandos dos conceitos, métodos e técnicas utilizados no domínio da contabilidade e das finanças empresariais, de modo a executar a contabilidade de uma empresa desde a abertura ao trabalho corrente e fecho das contas, com recurso ao sistema informático. Neste curso, para executar a contabilidade da empresa, é utilizado o SAGE for Accountants. Ser capaz de utilizar a informação contabilística para análise da situação financeira e económica da empresa, intervir com decisões fundamentadas para melhoria do rumo da empresa, conhecer as fontes de financiamento de curto, médio e longo prazo, e ser capaz de decidir quais as melhores ferramentas de financiamento para a empresa, em diversos cenários. Por fim, ser capaz de aplicar técnicas de avaliação de investimentos reais, de modo a tomar as melhores decisões em benefício da empresa. O curso, no seu conteúdo programático, o percurso formativo está dividido em dois módulos. O primeiro módulo, ele é dedicado à prática de contabilidade, desde a abertura, passando pelo trabalho corrente, e o encerramento anual das contas. Este módulo é constituído por quatro grandes grupos, onde, desde a execução da contabilidade de uma empresa, em conformidade com o sistema de normalização contabilística, termina com a elaboração, análise e interpretação das demonstrações financeiras na perspectiva contabilística. O balanço, a demonstração dos resultados por naturezas e por funções, a demonstração das alterações do capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa, o anexo, e são feitos vários casos práticos. Todas as matérias, elas são expostas e desenvolvidas no sistema de videoaula. Também, nos casos práticos, a sua resolução, ela é feita através de videoaulas. No final deste módulo, existe um teste de avaliação ao módulo, um conjunto de questões de escolha múltipla, que vão permitir avançar para o módulo número 2, que é dedicado às finanças empresariais e à performance financeira. Tem acesso, no site da Certeform, ao conteúdo programático de todo este curso. Todas as matérias, conforme eu já referi, elas são sempre expostas e desenvolvidas em videoaulas, bem como a respectiva resolução dos casos práticos. Os destinatários desta formação são os profissionais, os estudantes universitários, todos aqueles que procuram um curso de formação prático, que proporciona os conhecimentos e as ferramentas para executar a contabilidade de uma empresa e aplicar um conjunto de técnicas usadas no domínio das finanças empresariais, e aqui para analisar, avaliar e decidir, fundamentadamente em prol da melhoria da performance financeira da empresa. Também são destinatários desta formação todos aqueles que na sua atividade profissional precisem ou venham a necessitar de formação prática em análise financeira, avaliação de projetos de investimento e contabilidade financeira da empresa de forma a enfrentarem os desafios profissionais com a preparação adequada. O curso, ele envolve a certificação, ou seja, no final desta formação, aos formandos que sejam aprovados em todos os módulos, são dois módulos, será emitido um certificado de formação profissional através da plataforma Sigo. Eu já tinha referido que com a duração de 40 horas de formação, este certificado é válido para o efeito do cumprimento das 40 horas anuais de formação contínua obrigatória de acordo com o Código do Trabalho. Este curso proporciona também aos contabilistas certificados a 40 créditos de formação pela ordem dos contabilistas certificados. No final do curso, terá que enviar, através da pasta de contabilista certificado, o certificado de formação emitido pela Certeform, através da plataforma Sigo, enviá-la à ordem dos contabilistas certificados para que sejam atribuídos os 40 créditos. Na página da Certeform tem o funcionamento e regras dos cursos de e-learning. Após a inscrição, que também é feita no site da Certeform e enviada, depois da inscrição realizada, ser-lhe-ão atribuídas as credenciais para entrar na plataforma de e-learning da Certeform. Na página da Certeform encontra também os contactos, quer pela via de e-mail, caso pretenda informações detalhadas sobre este ou outros cursos, e também através dos contactos telefónicos. Ora, como eu estava a referir, depois de preencher a ficha de inscrição e da inscrição ser devidamente validada, ser-lhe-ão atribuídas as credenciais para entrar na plataforma de e-learning da Certeform e assim iniciar o seu percurso formativo. Terá acesso à plataforma fazendo o login com o seu nome de utilizador, a sua palavra PASSE, e a partir daqui tem acesso ao percurso formativo em Contabilidade e Finanças Empresariais. O curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais na modalidade e-learning. E aqui está todo o percurso formativo que deverá ser feito. Começará pelo 01, as sociedades comerciais, os tipos e constituição, e por aqui fora até chegar à parte da execução da contabilidade da empresa e culminando o primeiro módulo com as demonstrações financeiras. Depois, o módulo número 2, as Finanças Empresariais, todo o percurso formativo com uma forte componente de videoaulas, uma vez que todos os conteúdos teóricos e práticos e casos práticos são efetivamente baseados em videoaulas, bem como em manuais, em casos práticos e em apresentações. No final da formação, fará o preenchimento do inquérito de avaliação à formação realizada pelo formante. Na plataforma, tem acesso na área de relatórios, na área de arquivos, a todos os materiais que constituem a formação, os manuais, bem como as apresentações, podendo fazer o download destes materiais para o seu dispositivo. Uma vez que, quando o curso terminar, terá estes mesmos materiais consigo para que os possa consultar futuramente. O curso, ele é todo ministrado na plataforma de e-learning, de certa forma, ou seja, de acordo com a sua disponibilidade, no horário que assim pretender, pode iniciar o seu percurso formativo e ir evoluindo à medida que tenha disponibilidade de tempo para fazer. Nós concedemos três meses para que possa fazer esta formação. Se, eventualmente, não conseguir concluir o curso no tempo de acesso à plataforma, nós, com certeza, lhe daremos mais tempo para que possa, efetivamente, concluir o seu percurso formativo com êxito. No site, da certa forma, pode também consultar a área de testemunhos, onde já há dezenas de formandos que concluíram cursos, na certa forma, e também, nesta modalidade de e-learning e também em live streaming, têm dado a opinião, o feedback, sobre o impacto que os cursos de formação tiveram na sua área profissional e também a nível pessoal, bem como é um denominador comum destes testemunhos que foram devidamente autorizados pelos formandos, é um denominador comum o facto de as videoaulas os ajudarem muito no percurso formativo, a compreenderem, a estarem mais motivados para a formação. Gostaríamos muito que pudesse, efetivamente, consultar a nossa área de testemunhos, as opiniões dos nossos antigos formandos. Também, a certa forma, desenvolve no seu canal do YouTube um conjunto de rubricas sobre contabilidade, sobre fiscalidade, finanças, gestão, e pode sempre consultar, visualizar os nossos vídeos, subscrever o nosso canal do YouTube para que possa ser notificado sempre que nós colocarmos um novo vídeo, fazemos-o todas as semanas. São vídeos que representam um test drive às nossas formações, quer na área contabilística, quer na área de finanças, na área fiscal, e também permite estar atualizado nestas mesmas matérias, uma vez que vamos publicando matérias sobre contabilidade, sobre fiscalidade, sobre finanças empresariais, que permitem, efetivamente, ir estando mais atualizado nestas mesmas matérias. Temos já várias dezenas de vídeos e que poderá sempre também visualizá-los. Fica então feita assim a apresentação do curso Prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada, um curso 100% online, em e-learning, pode fazê-lo de qualquer parte do globo, pelo que, estando na Europa, em Portugal, Açores, Madeira, Mesmo no continente africano, nós temos vários formandos de Angola, de Moçambique, de Santo Mé, de Cabo Verde, mesmo do continente americano, Brasil, em especial, mas de outros países, como portugueses, por exemplo, imigrantes, que podem fazer estas formações para se atualizarem no sistema contabilístico, o sistema de normalização contabilística e também na área das finanças empresariais. Mais uma vez, muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve. E aí E aí E aí E aí E aí